Antes de chegar à chave de leitura que eu gostaria de utilizar para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de ir já para o fim do evangelho de hoje, começando pelo fim. Onde Jesus foi levado para o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída. Eles levaram Jesus lá, com qual intenção? Porque ficaram furiosos com a palavra de Jesus, com a intenção de lançá-lo ao precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Jesus não veio para morrer, não ficou procurando a morte, fugiu da morte, passou pelo meio deles, despistou e foi embora. Assim também nós somos convidados, principalmente nesse tempo de provação da pandemia, a fugirmos, a também nos desviarmos de todos os lados, nos cuidarmos e fugirmos da morte. para que não nos joguem no precipício. Então, Jesus não veio para morrer. Quantas vezes quiseram matar Jesus? Até que chegou a hora em que ele não tinha para onde escapar. Mas ele nos convida a sempre lutarmos pela vida, para viver e fazer viver também. Mas o ponto, essa é uma premissa, o ponto que eu gostaria de destacar para a nossa reflexão, que é uma chave muito bonita de leitura, porque vocês imaginam, Jesus entrou na sinagoga e ele escolheu, olha só, Jesus achou a passagem do profeta Isaías, uma passagem belíssima do profeta Isaías, começou citando o profeta Isaías, depois fechou o livro, Jesus fechou o livro, entregou o ajudante, sentou-se e todos ficaram esperando o que Jesus ia falar. E é sobre esta palavra de Jesus que eu gostaria de refletir. Jesus, então, disse, Hoje se cumpriu esta passagem da escritura que acabastes de ouvir. Falar sobre o hoje de Deus. Hoje ele nos salva. Hoje, em tantas passagens nós podemos ver também nas sagradas escrituras, Hoje estarás comigo no paraíso. Hoje para vós nasceu o Salvador. Hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje de Deus. Claro, o Senhor é o nosso Salvador, ele nos salvou, mas a salvação não é algo estático assim, nos salvou e pronto. Não, ele continua nos salvando. Ele hoje continua nos salvando, por isso que a nossa resposta não pode ser adiada, amanhã eu começo, amanhã eu começo a dieta, amanhã, não, é hoje. Hoje, hoje eu tomo esse propósito, hoje eu começo a mudar de vida, hoje o Senhor é o meu Salvador, ele continua me salvando, ele é o meu Salvador, me salvou e continua me salvando. Ele não só, eu proclamo ele como um redentor do passado, mas um redentor, o libertador no presente. Então, que o hoje de Deus aconteça também na sua e na minha vida. O hoje de Deus deve acontecer na nossa história. Tanto é que este momento que nós estamos vivendo, como ele é chamado? Nós temos o passado, o futuro e o presente. é o presente, é o presente, é um presente para nós. O hoje, o agora, é um presente para nós. No movimento Focolare tem uma música muito bonita que fala do momento presente, citando Chiara Lube, que é a fundadora, que no centro, no coração do momento presente, eu encontro Deus. Por isso que, muitas vezes, nós ficamos muito presos ao passado. Presos ao que vai ser amanhã, o que eu tenho que fazer semana que vem, mês que vem, ano que vem, e vou deixando o meu presente sem abrir. Imagine uma pessoa, ela recebe um presente e deixa de lado o presente. Assim, tantas vezes fazemos nós com o nosso hoje. Hoje, Deus quer se revelar a nós. Hoje, as Sagradas Escrituras, elas são vida para nós. Por isso, o Salmo 118, que se você quiser rezar na sua Bíblia, cada versículo do Salmo 118 é um elogio à Palavra de Deus. Quanto eu amo ao Senhor, a vossa lei, permaneço o dia inteiro a meditá-la. Hoje, hoje, a Palavra de Deus, então, quer ser um alimento para nós. Hoje, como o nosso apóstolo Paulo, que fala aos coríntios e fala aos jovem vilenses, a todos que estão nos acompanhando, ele apresenta Jesus, não com grandes discursos, mas apresenta Jesus crucificado. Ele vai até as profundezas da nossa fraqueza. Ele vai até os nossos limites para nos reerguer. Quando? Hoje. Hoje, hoje, hoje a salvação entrou nesta casa. Hoje, para vós, tudo isso se cumpre. Então, com esta palavra de Jesus, com o Evangelho de hoje, de hoje, nós queremos proclamar, então, que o Senhor é o nosso Salvador e Ele continua nos salvando. E não vamos deixar esse momento fechado, esse presente que nós recebemos. Vamos abrir este presente que Deus nos deu e, dentro desse momento presente, nós vamos nos encontrar com Ele também. E, por fim, uma palavra que nós deixamos sempre, a cada segunda-feira, uma palavra sempre de esperança. Hoje, nós lembramos daqueles que nos precederam no reino dos céus, daqueles que foram para o país da vida. Porque a morte, para nós cristãos, é uma etapa da vida eterna. A vida eterna que nós já começamos aqui. Nós já começamos a vida. E ela continua. É uma nova etapa. É como uma música que você dá um pause e, depois, a música, ela continua. Assim também para nós. A vida, ela continua. E a palavra de Deus, no Cântico dos Cânticos, já nos diz que o amor é mais forte do que a morte. Quando nós perdemos alguém que nós amamos, nós não deixamos de amar aquela pessoa. Não é verdade? Sei, eu perdi meu pai há pouco tempo. Eu não deixei de amar meu pai. Eu continuo amando meu pai e tantos outros amigos que já estão no reino celeste. Então, o amor é mais forte que a morte. Pode bater a tristeza, pode bater a saudade, mas no nosso coração cristão está sempre a esperança. Alimentada pela fé. Essa esperança que não nos decepciona. Porque Jesus disse que ele daria vida para todos aqueles que acreditassem nele. Ele é a ressurreição e a vida. E quem acredita nele não morre jamais. Então, nós não morremos. Nós entramos para a vida. Não estamos morrendo. Estamos entrando para a vida. Esta vida que é eterna. Então, deve brotar sempre no nosso coração a esperança. Esta pessoa que nós amamos pedimos para que o Senhor não leve em conta as suas faltas. Leve em conta todo o bem que esta pessoa fez. E queremos também um dia estar com Deus e também com todos aqueles que nós amamos no reino celeste. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.